Na aula de hoje nós iremos ver sobre a medição de pressão após vermos a medição de temperatura. Pressão e temperatura são variáveis bastante importantes em qualquer processo e depois da gente ter detalhado então os principais métodos de medição de temperatura, veremos agora como se processam os principais métodos, principalmente para fins de controle de processos de medição de pressão. A pressão, como nós já sabemos desde as aulas de física, é uma definição de força sobre a área e essa razão então entre força e área é bastante importante e vai ser também a base de utilização obviamente de vários tipos de medidas de pressão. E as unidades típicas que a gente encontra para pressão é desde o SI até unidades mais usuais e na indústria, como por exemplo o SI, que é a libra-força por polegada quadrada, ATM, bar, milímetros de Hg, são todas unidades bastante comuns na utilização no nosso dia a dia. Bom, se o nosso objetivo é medir pressão, então inicialmente nós temos que ter em mente que existem três tipos distintos quando a gente fala de pressão. Existe a pressão atmosférica, a pressão relativa ou manométrica e a pressão absoluta. Bom, a pressão atmosférica, como o próprio nome está dizendo, é o peso que as moléculas de ar fazem sobre um determinado corpo e tem a ver então principalmente com a altura da camada atmosférica acima desse corpo. Então no nível do mar a gente tem 760 milímetros de Hg, que é a pressão que se faz então utilizando um manômetro de mercúrio e por definição então define-se como sendo um ATM essa pressão ao nível do mar. A pressão relativa ou manométrica, que é a pressão então em relação à pressão atmosférica, ela é chamada relativa exatamente por conta disso, porque é uma pressão tomada como referência à pressão atmosférica e essa pressão então ela pode ser superior à pressão atmosférica ou pode ser inferior à pressão atmosférica. Quando ela é inferior à pressão atmosférica, nós chamamos isso de vácuo e numa situação hipotética em que a gente teria a ausência completa de todas as moléculas, a gente teria o vácuo absoluto. Então para qualquer situação a pressão absoluta nada mais é do que a pressão relativa mais a pressão atmosférica, já que a pressão relativa é medida em relação à pressão atmosférica. Se a gente então soma a pressão atmosférica à pressão relativa ou manométrica, a gente tem então a pressão absoluta, essa relação aqui. Então se nós pensarmos uma tubulação, um fluido que está escoando por uma tubulação, um gás ou um líquido, em que nós desejamos a partir, por exemplo, de pressão, temperatura e volume, calcular a quantia de massa que existe em um determinado recipiente ou que esteja passando por uma determinada unidade de tempo por uma tubulação. Então nós necessitamos de temperatura, volume e pressão. Uma relação, por exemplo, PVT, como por exemplo a relação dos gases ideais, né? Se o material for um gás, nós temos que PV é igual a NRT, ou seja, a partir de pressão, de volume e de temperatura, nós calculamos o N, a quantia em massa ou em mol, as duas coisas são intercambiáveis, né? E a pergunta aqui é, qual tipo de pressão nós iremos inserir nessa expressão, por exemplo, PV igual a NRT, para calcular, então, a partir de pressão, volume e temperatura ou o número de mols? É sempre a pressão absoluta. A pressão absoluta é a pressão, de fato, que as moléculas ou os átomos estão sentindo lá dentro daquele corpo. Como via de regra, nós usualmente iremos medir a pressão relativa ou manométrica, porque a maioria dos instrumentos de medida vão medir a pressão relativa ou manométrica, ou seja, uma pressão em relação à pressão atmosférica, na hora de fazer algum cálculo, utilizando, por exemplo, PV igual a NRT, nós necessitamos somar a essa pressão manométrica, a pressão atmosférica, para obter, assim, a pressão absoluta, e essa, sim, deve ser sempre a pressão que nós iremos utilizar em todos os cálculos, em se tratando, obviamente, daquela pressão total lá dentro de uma tubulação ou dentro de um equipamento. Então, assim, com essa relação entre esses três tipos de pressão, nós temos ainda alguns outros tipos de pressão. A pressão negativa ou vácuo, nada mais é do que uma pressão relativa menor do que é a pressão atmosférica. A pressão diferencial estática e a pressão dinâmica ou cinética tem a ver um pouco com o método de medida de pressão. A pressão diferencial, como o próprio nome diz, é uma diferença, é um delta, é a diferença de pressão entre dois pontos. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui nessa tubulação, na qual nós estamos fazendo duas tomadas de pressão, e essas duas tomadas de pressão estão conectadas por um manômetro com um determinado fluido aqui preenchendo esse manômetro, e se o escoamento está se dando nesse sentido da esquerda para a direita, então é de se esperar que a pressão no ponto 1 seja maior do que na pressão no ponto 2, devido que à medida que o fluido vai se escoando, ele perde energia por atrito, e isso faz com que, então, aqui nesse ponto ele tenha mais energia do que aqui, o que reflete uma maior pressão em relação ao ponto 2. Então, por isso que nós vamos ver aqui o nível do menisco aqui do fluido no manômetro, no ramo à esquerda mais baixo do que a da direita, demonstrando, então, essa pressão maior do que essa pressão de cá. A pressão diferencial nada mais é do que, então, essa diferença P2 menos P1, uma pressão menos a outra, ou P1 menos P2, então é apenas uma medida, por exemplo, nesse tipo de manômetro aqui, nós não temos como saber qual que é a pressão absoluta aqui dentro da tubulação, nós temos condições de medir apenas a diferença de pressão entre esses dois pontos aqui, apenas o delta P entre esses dois pontos. É um tipo de medida de pressão que é muito útil para medida de vazão, ou seja, a medida direta é pressão, mas a medida indireta é vazão, porque a vazão que passa, por exemplo, numa tubulação, nesse caso aqui, é diretamente proporcional a esse delta P formado aqui, ou seja, a vazão diretamente proporcional à pressão diferencial. Para fins de medida de pressão em si, não é um método muito útil, porque apenas nos dá o delta P aqui, e não a pressão total, a pressão real dentro da tubulação. A mesma coisa, ou de modo bastante semelhante, nós temos a pressão estática e pressão dinâmica ou cinética. No caso da pressão estática, nós temos então essas duas situações aqui. O que caracteriza a pressão estática? A pressão estática, então, é a pressão medida numa tomada de pressão que é perpendicular ao escoamento do fluido. Aqui nós vemos, então, o fluido passando na tubulação nesse sentido, e a tomada de pressão está no sentido perpendicular ao escoamento do fluido. Essa pressão, então, que é formada quando nós fazemos a tomada aqui na direção perpendicular ao escoamento, é chamada de pressão estática, já que o fluido, então, está fluindo perpendicularmente a tomada do impulso de pressão. E aqui a gente tem, então, uma pressão estática na forma de pressão relativa, porque a outra extremidade do manômetro está aberta para a atmosfera, então, essa pressão que nós iremos medir aqui é uma pressão em relação à pressão atmosférica. Então, aqui é um caso de uma pressão manométrica ou pressão relativa medida de uma forma estática, então, uma coisa não exclui a outra. E aqui nós temos também uma pressão estática, só que sendo medida de modo absoluto. Então, agora já é uma pressão absoluta medida de modo estático. Por quê? Porque aqui a extremidade, a outra extremidade do manômetro está fechada, está selada, e aqui tem esse vácuo entre o fluido manométrico e a extremidade fechada, colocou, fez esse vácuo aqui. Então, essa pressão P1 aqui vai ser a pressão absoluta. Por quê? Porque agora ela não vai ser contrabalanceada pela pressão atmosférica, como nesse caso aqui. Então, em resumo, aqui a gente tem uma pressão estática na forma de pressão relativa, ou poderíamos dizer pressão relativa, ou pressão manométrica tomada de forma estática. Aqui, pressão absoluta tomada de forma estática. Aqui, pressão relativa, diferencial, aliás, então, ΔP apenas. E a pressão dinâmica ou cinética, o que é? Ao contrário da pressão estática, que a tomada de pressão é perpendicular ao escoamento, na pressão dinâmica ou cinética, a tomada de pressão é frontal ao escoamento. Então, na mesma direção do escoamento. Isso faz com que, se a gente tem um dispositivo como esse aqui, que é o tubo de pitor, então, nesse ponto aqui, a gente tem uma pressão estática, aqui uma pressão dinâmica, e, mesmo esse ponto aqui, estando após esse de cá, em que a gente poderia esperar, então, que a pressão aqui fosse menor, P2 menor do que P1, nesse caso aqui, a pressão P2 é maior do que P1, mesmo o ponto 2 estando mais à direita em relação ao ponto 1, por conta de que a pressão dinâmica é bem maior do que a pressão estática. Então, mesmo estando esse ponto aqui à direita, o fato de ser uma tomada de pressão dinâmica, ou seja, uma tomada de pressão no mesmo sentido do escoamento do fluido, faz com que essa pressão aqui seja bem maior, então, contrabalançando o fato do ponto 2 estar à direita do ponto 1. Então, na pressão dinâmica ou na pressão cinética, a característica é essa tomada de pressão na mesma direção do fluido, e a gente verifica até intuitivamente, pelo escoamento das moléculas do fluido, que as moléculas estão enxergando, estão encontrando a tomada de pressão aqui de frente, aqui de modo perpendicular. Então, é de se esperar intuitivamente que a gente tenha uma pressão maior nesse ramo aqui. Então, quando nós falamos de medida de pressão, o nosso objetivo aqui é elencar os métodos de medida de pressão, que são mais usuais em controle de processos químicos, e a gente tem que ter em mente esses tipos diferentes de pressão. Pressão atmosférica, pressão relativa ou manométrica, absoluta, pressão negativa ou vácuo, pressão diferencial, pressão estática, e pressão dinâmica ou cinética. E daí nós entramos, então, nos métodos de medida de pressão, e vamos iniciar vendo um pequeno vídeo em que vai dar uma geral para a gente a respeito dos medidores de pressão, em que a gente vai fazer algumas intervenções e comentários. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, no Brasil, nós utilizamos mais as unidades, por exemplo, de ATM, barra na indústria mais ATM, e quilograma-força por centímetro quadrado. O equivalente a quilograma-força por centímetro quadrado nos Estados Unidos é libra-força por polegada quadrada, ou psi, que é uma unidade também bastante comum, por exemplo, na indústria automobilística, e no nosso dia a dia, já que a gente calibra o pneu, quando colocamos no pneu 32 libras de A, na verdade, significa libra-força por polegada quadrada, porque 32 libras, libra é unidade de massa, mas libra-força por polegada quadrada que é unidade de pressão. E aqui nesse exemplo, então, a gente tem uma caldeira, um desenho simplificado de uma caldeira, no qual a gente está queimando aqui um determinado fluido, e a queima desse fluido, então, gera calor suficiente para gerar vapor aqui, por exemplo, a água em ebulição, né, então nós aqui podemos desejar medir, por exemplo, a pressão tanto da água, que a gente vê uma pressão diferencial, uma tomada de pressão entre dois pontos da tubulação, porque através da medição, então, desse ΔP aqui, a gente pode inferir a vazão de água que está entrando aqui no sistema, e aqui a gente pode ter, por exemplo, a tomada de pressão do vapor que está sendo formado. O pressão do treino do treino é um ótimo exemplo de pressão, e como é a medida que está medius. As nós agregamos o treino, a force que o treino exerce na aquele treino aumenta, caindo o treino à inflatória. Isso é monitorado com a pressão sensor dentro da um treino no trino em um dos tubos. Então, como é um pressão sensor de pressão que funciona? Em uma questão, ela altera um pressão de pressão para uma pequena electrical signal que está transmitido e em volts, blade. These are also commonly called pressure transmitters because of this. Two common signals that are used is a 4 to 20 milliamp signal and a 0 to 5 volt signal. Most pressure sensors work off of the piezoelectric effect. This is when a material creates an electric charge in response to stress. Here there is a particular type of pressure measure. Our goal is to measure the pressure and, if possible, that this pressure measure an electric signal. So, this will be a charge of the pressure transmitter to do this conversion, since the transmission using electric signal, besides being the most common, is a relatively easy method of transmission of the data. In the case of the measurement of the pressure using the piezoelectric device, there is already a automatic generation of energy. Why? Because the material piezoelectric is usually in the form of crystals or ceramic, which, when they are pressed, or when they receive a force for a certain area, they generate a current energy. So, this is the process of an electrical charge in these materials, which is the configuration of electronic battery, so that the current electrical energy is generated. So, this current energy energy is generated, it is directly proportional to the pressure that will make it, and that it is a method of measurement of the pressure. A method of measurement of pressure is the use of these processes of piezoelectric devices, as I said, são geralmente ou cristais ou materiais cerâmicos. O estresse é geralmente pressão, mas pode ser twisting, bending ou vibrações. O sensor de pressão detecta a pressão e pode determinar a quantidade de pressão por meiosar a carga eléctrica. Os sensores de pressão precisam ser calibrados para saber qual sinal de mA corresponde a qual pressão. Isso é uma calibrada básica de zero e span, ou mínimo e máximo, que é um trabalho comum para o pessoal de maintenance. Em o vídeo de RealPars, o que é calibrado e por que é importante, descreve a calibrada em detalhes. Quais são alguns tipos de pressão que você pode medir com um sensor de pressão? Aqui a gente tem os principais tipos de medidores de pressão, de acordo com o tipo de pressão. A pressão diferencial, que nós já vimos, a diferença entre dois pontos, então é a medição em duas tomadas, a pressão absoluta e a pressão relativa ou manométrica, em inglês é gauge pressure. Essa é a pressão relativa ou pressão manométrica, uma medida de pressão em relação à pressão atmosférica. Tem três tipos de pressão que nós usamos na indústria, a primeira é a pressão de pressão. Essa é a pressão referência em referência a pressão atmosférica, que é geralmente 14.7 psi. Você vai mostrar uma pressão positiva quando está em cima de pressão atmosférica e uma pressão negativa quando está em cima de pressão atmosférica. O que caracteriza a medição de pressão absoluta? Aqui a gente tem então a medida de pressão e em referência a um vácuo. Então tem que ser somente no caso de um recipiente fechado, como esse aqui, e a parte entre o líquido e a tampa superior aqui, a parte superior, tem que se ter vácuo. Por isso que é uma medição de pressão absoluta. Ao contrário desse caso aqui, em que há uma abertura para a atmosfera aqui na parte superior, então aqui dentro a gente tem a pressão atmosférica, consequentemente a pressão medida aqui vai ser em relação à pressão atmosférica. Então por isso que é pressão manométrica ou pressão relativa, ou gage, a pronúncia correta do termo em inglês, gage pressure. Pressure of 0 PSIA and increase from there. If you need to read a pressure that is lower than atmospheric pressure, this is the type of sensor you would use. The last type that is commonly monitored in the industry is differential pressure. This is exactly what it sounds like, the difference between two pressures, a pressure being measured, and a reference pressure. In industry, pressure sensors are used for a wide variety of processes. Some common uses are to measure the pressure of steam. Steam is commonly used to heat many processes in manufacturing facilities. This pressure sensor on the steam system can serve multiple purposes, though. First and most obvious is to observe and monitor the pressure. Another purpose is to control when and where steam can flow and regulate its pressure. Steam can build up a pressure in a vessel and become dangerous. We can use the pressure sensor as an input device to open and close a control valve to keep the pressure and steam flow regulated. So, here we have two uses for a measurement of pressure that are very important in the industry. One is the measurement of pressure to quantify, for example, the quantity of vapor, or also quantifying the type of vapor. We need to control the pressure. We need to control the pressure with pressure and pressure pressure. We need to control the pressure and heat up for the pressure. This is the number one's going to control the pressure. This is been measured by pressure and temperature. Through the pressure and temperature we enter into a diagram of therefore, exemplo, entalpia versus pressão e temperatura, por exemplo, o diagrama de Moliê, e daí a gente tem então a quantia de energia que esse vapor está transportando, se é mais energia ou menos energia. Uma outra finalidade é garantir a segurança do processo, que está indicada aqui nessa malha de controle, em que a gente tem aqui uma medida de pressão sendo enviada para um controlador, essa pressão então vai sendo monitorada e conforme a necessidade, se ela estiver aumentando muito, atingindo o nível crítico, o controlador então envia um sinal para uma válvula de controle, um tipo de válvula que nós vimos lá nos elementos finais de controle, para essa válvula de controle então ser aberta e assim fazer um alívio aqui da pressão. Então vamos supor que aqui tem uma válvula que tenha sido fechada de modo equivocado, ou essa tubulação aqui esteja com algum tipo de bloqueio, então para evitar a explosão aqui do recipiente da caldeira, né, com aumento excessivo da pressão, essa válvula aqui então é aberta por um controlador de pressão para garantir então que a pressão aqui não atinja um nível muito crítico. Então duas utilizações aqui bem distintas de medida de pressão e que são as duas extremamente úteis, uma mais com a finalidade de processos em si e outra com a finalidade maior de segurança do processo. Agora um outro exemplo prático, bastante importante da medida de pressão diferencial, né, nós mostramos casos de medida de pressão relativa e absoluta, né, e a pressão diferencial, ou seja, a medida entre dois pontos, quando que isso é importante. Além de quantificar vazão, né, no próximo capítulo, quando a gente for ver a medida de vazão, a gente vai ver que medição de delta P é extremamente importante para a medida de vazão. Uma outra aplicação de medição de delta P, de diferença de pressão, é essa aqui. Filters in many industrial processes. If the filter begins to clog, the flow will decrease. Aqui a gente tem um caso de um filtro, de filtração de um gás, por exemplo, o ar. Imagina aqui que seja o ar que vai alimentar uma caldeira ou um compressor e esse ar tem que ser filtrado. Então é colocado aqui um filtro de ar e esse filtro, à medida que o ar mais ou menos poluído vai chegando aqui, vai, é o material sólido, por exemplo, carregado por esse ar, poeira, foligem, etc., vai se depositando na superfície do filtro e o que vai acontecer com a diferença de pressão aqui entre os dois lados? Vai aumentar, porque à medida que o filtro vai sendo cada vez mais bloqueado, maior vai ser o delta P que vai se formar entre essas duas partes aqui, o antes e depois do filtro. Então monitorando aqui a diferença de pressão entre os dois lados do filtro, a gente tem um indicativo se está na hora ou não de trocar esse filtro aqui. Então é uma utilização extremamente importante da medida de pressão diferencial ou do delta P. As the flow of the liquid decreases, pressure can increase or decrease depending on which side of the filter is monitored. If you monitor the pressure, it will give you a simple indication that the filter is clogged and needs to be cleaned or replaced. A common use that isn't as obvious is the use of a pressure sensor as a level sensor. Nós comentamos então há pouco da grande utilização da medida de pressão diferencial para inferir vazão. Aqui a gente tem uma outra finalidade de medida de pressão para quantificar uma outra variável que é nível. Por quê? Porque como nós sabemos, por exemplo, no caso de líquidos, que a pressão da coluna de líquido é dada por ρgh, ou seja, pela densidade do líquido, pela força da gravidade e pela altura da altura da coluna de líquido, então ao medir pressão, que é uma variável relativamente fácil de ser medida, a gente tem condições de inferir a altura de líquido, ou seja, de medir indiretamente nível através de medição direta de pressão. É uma outra finalidade. Então medida de pressão tem importância em si, a gente saber a pressão em si, o P, tem importância para quantificar vazão quando a gente mede delta P e no escoamento, no gás ou o líquido escoando, por exemplo, numa tubulação, e ainda a medida de pressão para medição de nível, no caso então de coluna de líquido. In open tank, you can use the hydrostatic pressure that is measured at the sensor. With a little math, using the size of the tank and specific gravity of the liquid, we can determine how much of that liquid is in the tank. If the tank is closed, it isn't as simple of an installation. It is still a viable option, though. This will require at least two sensors to measure differential pressure. The high-pressure sensor would be located at the bottom of the tank, measuring the liquid pressure, and the low-pressure sensor near the top, measuring the air pressure inside. A calculation can then be performed to figure out how much liquid is in the tank. Let's take a look back at what we have learned. Pressure is an expression of force. Bom, vamos detalhar um pouco mais agora a respeito do transmissor de pressão, ou seja, do elemento primário, aquele que faz, então, a medição da pressão. In this video, we're going to introduce you to a very versatile instrument used in industry today, the pressure transmitter. All right, let's go. First of all, let's discuss the terms transducer and transmitter. Some people will tell you that a transducer and a transmitter are the same thing. Então, a primeira coisa aqui que vai ser discutida é a diferença entre transdutor e transmissor, né? Por quê? Porque há uma certa confusão e, às vezes, até mesmo vendedores tendem a colocar essas duas coisas como sinônimos, né? Um transdutor como sendo sinônimo de um transmissor, mas não necessariamente é assim, né? Em todos os casos isso vai ser sinônimo. Então, a gente tem, a partir de uma variável física, que deverá ser medida aqui, no caso, a pressão, que nós desejamos enviar esse sinal, por exemplo, para um PLC, né? Que é um controlador lógico programável, ou seja, é um controlador de processo em que a gente pode programá-lo de modo lógico, né? Incluindo a programação de uma lei de controle do tipo PID. E aqui, então, intermediário entre as duas coisas, entre a variável física e esse controlador, o transdutor e o transmissor. E, therefore, the terms are interchangeable. If you're curious, conduct a web search of the two terms, and you'll be surprised at the wide range of results. A transducer is a device that converts one form of energy to another. For example, an electrical transducer converts a sensed physical variable, like temperature. Eu estou percebendo que a legenda não está sincronizada com o que ele está falando, né? Então, eu vou tirar aqui a legenda e vou traduzindo aqui. Então, primeiramente, o transdutor. O transdutor é que mede uma forma de energia em outra, por exemplo, uma variável física, a pressão, em que nós desejamos, então, medi-la e transmitir na forma de corrente elétrica. Então, quem faz essa conversão de pressão para a corrente elétrica é o transdutor. Então, a converte um tipo de energia para outro tipo de energia, ou de um tipo de sinal para outro tipo de sinal. ...into um sinal análogo. Um transmissor é um dispositivo que converte o sinal eléctrico do transducer em um sinal muito maior, que pode ser enviado por uma distância longa para um PLC ou um DCS. O transmissor, por sua vez, também é um conversor, mas geralmente é um conversor para converter o sinal para uma forma melhor para ser transmitidas, principalmente a longas distâncias. Então, o transdutor pode converter para uma corrente, por exemplo, de menor voltagem ou de mais baixa amperagem, e o transmissor, então, é que converte para aqueles padrões que nós vimos lá no capítulo de telemetria, que são os padrões, então, adequados para a transmissão de longa distância, ou seja, lá do chão de fábrica até a sala de controle, etc. The transmitter output signal is usually a range of voltage, 1 to 5 volts, or current, 4 to 20 milliamps. Que é o que a gente viu, né? Então, a saída do transmissor pode ser na forma de voltagem ou na forma de amperagem. Aqui a gente tem o protocolo, né? 4 a 20 miliampéres, que é o padrão hiper-transmissão elétrica analógica. Então, como o dispositivo geralmente está integrado, essa parte, é o padrão de baixa do transdutor junto com o transmissor, né? No caso, por exemplo, de pressão. Por isso que, às vezes, as duas coisas são tomadas como sinônimos, mas a rigor, fisicamente, são duas coisas distintas, né? Então, aqui a gente tem uma tomada de pressão. O transdutor transforma, então, de pressão para a energia elétrica, para a corrente elétrica, e o transmissor coloca essa corrente elétrica na faixa adequada para fazer a transmissão, varrendo todo o range da medida da variável, né? Como nós vimos lá em telemetria. Então, se aqui a pressão vai, por exemplo, de 1 a 10 atmosferas, o máximo, e aqui a transmissão de 4 a 20 miliampéres, então, o 4 vai corresponder a 1 atmosfera, e o 20 miliampéres a 10 atmosferas. The actual sensor part of the transducer, which makes contact with the pressure being sensed, is based on several technologies and materials, such as strain gauge, capacitance, and potentiometric. Aqui, então, já está falando dos métodos de medição de pressão, né? A gente tem aqui três tipos de métodos diferentes de como converter a energia na forma de pressão para um sinal elétrico, por exemplo. A gente vai detalhar um pouco mais para frente esses métodos aqui. Bom, isso aqui é o que a gente já viu, né? Aqui só tem uma outra informação que ele disse, é que geralmente o sensor de pressão, ele não entra em contato direto com o fluido, ele é separado do fluido por um diafragma para protegê-lo, né? Claro, o diafragma é um material flexível, então, isso faz com que a pressão seja transmitida aqui, então, para o sensor mesmo, ele não estando em contato direto com o fluido. Bom, e assim a gente entra, então, nos principais tipos de medição de pressão, né? Após essas informações, né? Que a gente mostrou bastante aplicação, então, prática a respeito da medida de pressão. Como que nós medimos a pressão do ponto de vista industrial, né? Para fins de monitoramento do processo, para controle, etc. O primeiro dispositivo que a gente tem de medida de pressão, aqui descrito nos slides, é o tubo de burdon. Então, ele pode ser desses três tipos aqui, o tipo C, tipo espiral, o tipo helicoidal, né? O tipo C é porque ele se parece com um C, né? Lembra a forma de um C. O tipo espiral, simplesmente que ele é um pouco mais enrolado, e o helicoidal, que ele é colocado na forma vertical. Qual que é o princípio de funcionamento do tubo de burdon? Ele é semelhante a esse pequeno artefatozinho que a gente usa nas festas de aniversário, de carnaval, etc., que é a língua de sogra, né? O que é a língua de sogra? A gente sopra por uma extremidade dela. Como a outra extremidade é selada e ele é oco no meio, o que acontece? Esse material, então, se distende. Então, o princípio de funcionamento do tubo de burdon é exatamente isso. Então, aqui a gente tem um material oco, um material metálico, por exemplo, cobre. Então, é um tubo de cobre. Numa extremidade, ele está conectado com o fluido que a gente quer medir a pressão, e na outra extremidade, ele está selado. Então, à medida que a pressão aqui dentro dessa parte oca dele aumenta ou diminui, o que acontece? Pelo fato dele ter essa geometria aqui, por exemplo, o tipo C, nessa forma aqui de C, o que acontece? Ele se distende mais ou menos. E isso é ligado, então, aqui a um dispositivo, né? Uma parte mecânica aqui ligada a um ponteiro. A gente registra, então, isso aqui na forma de um ponteiro, né? O display que a gente vai ver, mas a parte interna dele é semelhante a uma língua de sogra. Aqui a gente tem, então, um tubo de burdon, né? Aqui é a conexão com o fluido, que vai ser medida a pressão. Aqui é o mecanismo interno dele, então, dessa forma aí que lembra a língua de sogra, né? E já com uma conversão desse sinal, que aqui a gente pode vê-lo visualmente, mas ele também, esse mesmo sinal sendo convertido para uma forma elétrica, para fins de transmissão para controle automático, né? Então, o tubo de burdon, por exemplo, ele funciona tanto como indicador de pressão, né? Um PI, um Pressure Indicator, como a gente está vendo aqui, que a gente vê a pressão lá no encampo, no processo, quanto também pode funcionar também, né? Nem todos vão ser, mas ele também pode ser um transmissor de pressão. Então, ele pode ser um indicador e transmissor de pressão, um PIT, né? Um Pressure Indicator and Transmitter. Dependendo do material que é feito, o tubo de burdon, então, ele vai, isso é que vai determinar o range dele, né? Cada material, ele tem um coeficiente de elasticidade diferente, que permite ele se distender ou mais, e é justamente esse tipo de material, então, que vai ditar o range que ele vai varrer. Vamos ver... Aqui. Um tubo de burdon em funcionamento. Burden 2 Pressure Gauge Burden 2 Pressure Gauge Are used for the pressure measurement of relative pressure from 0.6 bar to 7,000 bars. They are classified as mechanical pressure measuring instruments, and thus, operate without any electric power. This video will cover the followings. 1. Working principle of Burden 2 Pressure Gauge 2. Construction 3. Working 4. Advantages and Disadvantages If you are new to ADTW, click on the subscribe button below and turn on the notification to get all the updates from our channel. Working Principle of Burden Tube Pressure Gauge When an elastic transducer, such as Burden Tube in this case, is subjected to a pressure, it deflects. This deflection is proportional to the applied pressure when calibrated. Construction A C-type Burden Tube consists of a long thin-walled cylinder of non-circular cross-section, which is sealed at one end. This tube is made from materials such as, phosphor bronze, steel, and beryllium copper, and attached by a light mechanism which operates the pointer. The other end of the tube is fixed, and is open for the application of the pressure, which is to be measured. The tube is soldered, or, welded to a socket at the base, through which the fluid, whose, pressure is to be measured, enters the C-type Burden Tube. Working of Burden Tube Pressure Gauge As the fluid under pressure enters the Burden Tube, it tries to change the cross-section of the tube, from oval, to circular, and this tends to straighten out the tube. The tip of the Burden Tube is connected to a segmental liver, through an adjustable link. The segmental liver end on the segment's side, is provided with a rack, which meshes, to a suitable pinion mounted on a spindle. The segmental liver is suitably pivoted, and, the spindle holds the pointer. The resulting movement of the free end of the tube, causes the pointer to move over the scale. In real life application, the pressure gauges are mounted with siphon tube. Siphon tube is a simple device, used to protect a pressure sensor from high temperature meters. Além de utilizar o diafragma para proteger o sensor, uma outra possibilidade é utilizar um tubo em siphon, com um líquido aqui. Pelo fato de ter então siphon, esse líquido fica preso, impedindo, por exemplo, que aqui no caso se for vapor, né, o vapor entrar em contato aqui direto com o manômetro de Burden, e assim danificá-lo pelo excesso de temperatura. Siphon tube can also be used to reduce, the potentially damaging effects of rapid pressure changes. When first installed, the siphon should be filled with water, or, some other suitable separating medium. This medium continuously remains in contact with the Burden tube. Burden tubes are generally made in three shapes. C-type, helical type, and, spiral type. Advantages of Burden tube pressure gauges. 1. These Burden tube pressure gauges give accurate results. 2. The cost of Burden tube pressure gauges is low. 3. Burden tube are simple in construction. 4. They can be modified to give electrical outputs. 5. They are safe even for high pressure measurement. 6. Accuracy is high, especially at high pressures. So, these six advantages here, né, are quite significant. 6. This is the case of Burden tube pressure gauges. 6. Disadvantages of Burden tube pressure gauges. 1. They respond slowly to changes in pressure. 2. They are subjected to hysteresis. 3. They are sensitive to shocks and vibrations. 4. Amplification is a must, as the displacement of the free end of the Burden tube is low. 4. Apesar das vantagens, também tem essas desvantagens, né, a gente, no início do curso a gente falou o que é esterese, então ele é um tipo de medição que geralmente apresenta esterese, ou seja, se a gente aumentar a pressão, por exemplo, de 1 a 10 atmosferas e medir, no caso do tubo de Burden, então a distensão do tubo e fazer o caminho inverso, as duas curvas não se sobrepõem. 5. E essa é uma desvantagem para fins de controle automático. Por quê? Porque ele responde relativamente lento para mudança de pressão, então para fins de controle não é um instrumento muito adequado. Pode ser utilizado, mas ele vai ter esse tempo de resposta maior do que outros medidores comparados com ele. Então esse foi o tubo de Burden. Então, nos slides tem mais detalhes, a gente não vai passar item a item que está nos slides, porque basta dar uma estudadinha depois com mais detalhes nessas partes que são mais acessórias. Outro tipo de medidor de pressão que nós temos, que é bastante comum, mas mais em situação de escala de laboratório, planta-piloto, em planta de processos, é um pouco menos comum, que é o medidor por coluna de líquido, que é o manômetro. Por exemplo, o manômetro em U, esse manômetro também pode ser na forma inclinada ou de reservatório para medidas com maior precisão. Então, aqui a gente, devido à forma como que a altura da coluna de líquido varia com pressão, permite uma maior precisão nesses dois casos do que, em geral, em relação a esse formato aqui, se a gente estiver utilizando, por exemplo, o mesmo fluido. Porque é claro que a precisão vai depender da densidade desse fluido aqui que está preenchendo o manômetro. Mas ele tem como princípio de funcionamento a questão da diferença de pressão de um lado em relação ao outro lado. Então, aqui a gente tem a pressão esquerda e aqui a pressão à direita. Então, se nós fizermos um balanço de pressão aqui e tomarmos como referência esse ponto aqui, Então, a pressão nesse ponto tem que ser igual à pressão nesse ponto de cá, que é justamente essa igualdade que aparece aqui. E a pressão nesse ponto aqui é dada pela... a gente pode correlacioná-la como sendo a pressão real aqui, a pressão, por exemplo, do gás, mais a pressão da coluna de líquido, no caso aqui, por exemplo, o mercúrio, né? Um manômetro muito comum é o manômetro utilizando o mercúrio como líquido aqui. E como nós sabemos que a pressão da altura de coluna de líquido é dada por Rho GH, né? Que é justamente essa parte que aparece aqui. Então, esse balanço de pressão, que isso é bastante detalhado, explorado lá em fenômenos de transporte, né? Permite a gente relacionar essas duas pressões aqui que estão sendo medidas, né? Por exemplo, P1 e P2, diretamente com essa altura aqui entre esse menisco e esse outro menisco aqui e a densidade desse fluido aqui. Claro que isso aqui é uma simplificação dessa expressão aqui anterior, quando a densidade do líquido aqui for muito maior do que a densidade, por exemplo, do gás aqui, né? Então, quando a densidade do líquido é muito maior do que a do gás, essa diferença aqui praticamente se resume à densidade do líquido ou do fluido manométrico e por isso a gente tem essa expressão mais simplificada aqui. Então, é um tipo de manômetro útil para medida de pressão manométrica, né? Que geralmente é essa parte que está aberta para a atmosfera, então é uma medida em relação à pressão atmosférica. Então, é uma medida da pressão nesse ponto aqui em relação à pressão atmosférica diretamente proporcional, então, a essa altura aqui entre os dois meniscos. E daí, claro, que numa situação de vácuo, né? Aqui, o ramo da esquerda está conectado à tubulação e o ramo da direita aberto para a atmosfera. Então, aqui a gente tem uma situação de pressão maior do que a atmosférica e aqui uma pressão menor do que a atmosférica ou o vácuo, que como é chamado, uma pressão menor do que a pressão atmosférica. O sensor de pressão ou medidor de pressão tipo capacitivo, agora já vai utilizar uma outra propriedade física, que é a capacitância total. e como que esse tipo de medidor funciona, ou qual que é o princípio de funcionamento dele. Então, nós temos aqui um material cerâmico, por exemplo, que age como um capacitor e, à medida que faz-se, então, uma força ou a que haja uma pressão entre duas partes desse capacitor, a capacitância desse capacitor varia proporcional a essa variação de pressão. Então, aqui a gente tem duas câmeras, né? Essa câmera aqui da direita e a câmera da esquerda. E, então, à medida que a pressão desse lado aqui, ela se distingue da pressão desse lado aqui, então, a conexão que a gente tem aqui, então, com o processo. Então, aqui a gente tem uma pressão diferente dessa daqui. Essa diferença de pressão, então, sendo aplicada aqui, esse material cerâmico, altera a capacitância desse material, ou seja, a capacidade dele de armazenar carga elétrica. E essa alteração de capacitância é diretamente proporcional ao ΔP aplicado aqui. Então, há uma relação entre diferença de pressão e diferença de capacitância aqui nesse material. Essa capacitância aqui é uma grandeza elétrica, né? É uma grandeza facilmente medida através de dispositivos eletrônicos, eletroeletrônicos. E, daí, então, a gente tem esse sensor que vai, então, ter esse formato aqui. Aqui vai ser acoplado a um lado da tubulação e aqui é o outro lado da tubulação. Claro que não vai bloquear completamente a tubulação. Isso se faz a conexão utilizando, então, tomadas, né? Então, vamos supor que aqui esteja a tubulação. Faz aqui uma tomada de pressão. Coloca, então, a célula de capacitância aqui e a outra tomada de pressão aqui. Então, nada mais é do que um material que é um capacitor e que essa diferença de capacitância, então, é relacionada com a pressão através, então, de dispositivos, né? Que fazem essa relação entre pressão e capacitância e já convertem esse sinal para ser transmitido de um modo adequado dentro dos padrões de telemetria, né? Então, se a gente pega, por exemplo, esse aqui, que é um sensor que está disponível aí no mercado, né? O LD400, então, é um medidor de pressão por célula capacitiva que, além da célula capacitiva em si, ele tem todo um dispositivo, uma parte eletrônica dentro dele, né? Que já faz a conversão do sinal de pressão para, por exemplo, o sinal digital ou o sinal elétrico para ser transmitido ao controlador. Então, tudo isso já está embutido nesse pacote que quando se compra esse sensor. Vamos ver um vídeo que vai mostrar mais detalhes desse tipo de sensor. o sinal de pressão o sinal de pressão Since these media can have completely different properties, there are different measuring principles to detect them. For example, pressure measurement by absolute or gauge pressure, hydrostatic pressure, as well as differential pressure. The first scientific origins of pressure measurement were documented in the middle of the 17th century. Galileo Galilei made tests with pumps to overcome the differences in altitude for irrigation purposes. Evangelista Torricelli conducted research with mercury columns and discovered the state of the vacuum. Blaise Pascal heard of these experiments, continued the research, and could determine the weight of air. Pascal called this force pressure, and to pay homage to him, the SI unit for pressure was named after him. Pressure is the result of a force acting on an area. Pressure instruments may be used to detect absolute and gauge pressures, and to determine pressure variables and levels in tanks. First of all, let's have a closer look at the mode of operation of this measuring method using the example of absolute and gauge pressure. Pressures can be measured continually in a pipe flooded with a liquid. We will have a closer look at the difference of an absolute pressure cell and a gauge pressure cell using the example of a ceramic cell. In a ceramic cell, an electric... Então aqui a gente tem um medidor do tipo capacitiva, um medidor com célula cerâmica. Trically conductive material is applied to a ceramic substrate, thus forming a capacitor. As pressure is applied, the diaphragm deforms and causes a change in capacitance. The absolute pressure cell is a closed system and measures against the vacuum. In an atmospheric environment, the air pressure is indicated. In a gauge pressure cell, an opening in the substrate permits the pressure compensation between the atmospheric environment and the inside of the cell. Então aqui a gente tem à esquerda uma medição de pressão absoluta. Por quê? Porque a célula capacitiva aqui está completamente isolada da atmosfera. E aqui a gente tem uma medida de pressão manométrica ou relativa. Relativa à atmosfera porque é feita uma perfuração aqui no dispositivo que acomoda a célula capacitiva. De tal modo que agora a pressão que ela vai sentir aqui desse lado, que está vindo do fluido, é em relação à pressão nesse ponto aqui. Então é uma deformação que ela vai sofrer, uma deformação relativa. Portanto também a pressão vai ser uma pressão relativa. Aqui como está completamente selado, vai ser então pressão absoluta. A célula me representa valores que são relativas ao espetáculo ambiental. Em um ambiente ambiente, a pressão não é indicado indicado. Em hidrostática pressão, a líquid do Давo em combustível danse a força do que a pressão de sensor. A pressão é aumentada ao pressão de província. A líquid do que a pressão aumenta, a líquid do que a pressão aumenta no calor. A líquid do que a pressão aumenta no calor , é parecido no calor e a líquid do que seja em força derivada. No calor a temperatura no calor e a líquid do que a pressão aumenta no calor. Em um aeroporto, a pressão é continuamente compensada em relação a ambient air. Portanto, a gas na parte superior do o aeroporto não afeta a nível de measurement. Porém, em além de a pressão da líquid coluna, a pressão também acontece no sensor. Em pressão de pressão, a sensor é chamada a pressão de pressão. Vamos vermos um pouco a essa pressão. A gente já tem um outro tipo de medição de pressão, que é o medidor do tipo resistivo, que agora não é mais a capacitância que vai variar com a pressão, mas a resistência dessa ponte de Whiston aqui, feita nesse formato, que vai variar com a pressão. As pressure is applied, the process diaphragm is deformed, and a change in resistance results. In the sensor, incompressible oil transmits the pressure from the process diaphragm to a silicon chip where it is analyzed. In differential pressure measurement in a closed tank, the atmospheric pressure is of no consequence for level measurement. Apart from the pressure of the liquid column, the pressure head above the level is also measured. Both values are transferred to the transmitter via oil-filled capillary lines. The transmitter calculates the difference between both pressures and determines the level in the tank from this value. The pressure instruments of Endres and Hauser facilitate the measurement of pressures and levels in standard applications as well as applications with high temperatures and high pressures, as well as those involving corrosive and abrasive media. We have an appropriate solution for any application. Endres and Hauser Esse segundo que a gente viu, que foi mostrado no vídeo, que eu falei, então, que é a variação da resistência, né, ele é justamente esse aqui, então, que é chamado de strain gauge, ou em português de tira extensiométrica, mas em português vão aparecer esses dois nomes aí, tira extensiométrica ou de strain gauge, então, nada mais é do que um material metálico, que tem uma certa resistência elétrica, que é enrolado, que é colocado, né, num material flexível, numa lâmina de base, e ele é colocado nesse formato aqui só para ter um grande comprimento do material metálico em pouca área. E o que que acontece com essa lâmina de base? Então, como ela é uma lâmina flexível, à medida que ela recebe, então, uma pressão, ou uma força sobre área, né, já que pressão nada mais é do que força sobre área, e ela se deforma, quando ela se deforma, dependendo, então, do material metálico que foi colocado aqui, a resistência desse metal varia com a deformação sofrida. Então, se tem pouca deformação, pouca variação na resistência, muita deformação, muita variação na resistência. Então, assim, consegue-se correlacionar pressão com a resistência do material aqui, ou seja, é um material metálico cuja resistência, ela varia em função de mais ou menos deformação que essa lâmina de base, que é uma lâmina flexível, vai sofrer. E aqui a gente tem, por exemplo, a foto de um desse comercial. Então, essa extremidade aqui, geralmente, fica fixa, e aplica-se, então, pressão sobre essa outra extremidade aqui, fazendo com que essa placa, então, sofra o formato aqui, né, se aqui está fixo, se aqui sofre uma pressão, por exemplo, empurrando ela para baixo, ela vai se curvar para baixo, e quando há, então, esse curvamento para baixo, a resistência desse metal aqui varia diretamente proporcional ao ângulo de curvatura que sofreu aqui. Como o ângulo de curvatura é diretamente proporcional à pressão que foi aplicada, então, a gente tem uma relação entre pressão e resistência. Isso é justamente o princípio de funcionamento, então, da tira extensiométrica, também chamada em inglês, de strain gauge. Vamos ver um vídeo como que mostra melhor o princípio de funcionamento do strain gauge. Então, além de medida de pressão, uma tira extensiométrica, né, ou em strain gauge, também pode ser utilizado para monitorar o grau de estresse em um material, né, que dê uma utilização mais para a engenharia mecânica, né. Esse grau de estresse, por exemplo, pode ser numa ponte ou num material que sempre se apoia em outro, etc. Então, a gente tem o material metálico e ele fica interposto, né, sanduichado por duas outras camadas, geralmente camadas poliméricas, protegendo ele e dando a base também. Então, isso pode ser colocado, ele pode ser soldado, né, num dispositivo metálico como esse aqui, que ao se aplicar a uma força aqui à direita e uma força à esquerda, né, essa diferença, então, a deformação do material devido a essa diferença de forças aplicadas aqui, causa, então, a deformação aqui da tira extensiométrica, nesse caso aqui, esticando ela ou deixando ela um pouco mais encolhida, e isso leva, então, à variação da resistência nela aqui. Ele pode ser utilizado, por exemplo, numa balança, como essas balanças digitais que a gente tem, e a maioria delas utiliza uma tira extensiométrica. Então, essa parte aqui de baixo, por exemplo, está soldada na base da balança, e aqui em cima é soldado o prato da balança. Então, isso aqui fica, então, na posição vertical, aqui voltada para a parte superior e aqui na parte inferior. Então, à medida que a gente coloca um material aqui para ser pesado, né, e que ele faz mais ou menos força nessa extremidade em relação a essa daqui, esse suporte metálico aqui vai ser mais ou menos comprimido, e isso gera, então, essa diferença de resistência aqui na tira extensiométrica, que é diretamente proporcional à pressão que foi aplicada aqui. São as possíveis formas das tiras extensiométricas, vejam que tem vários formatos diferentes, dependendo da aplicação ou do fabricante, etc. Então, é um dispositivo relativamente barato, a tira extensiométrica e, por isso, bastante utilizado e bem preciso. Então, isso faz com que ele possa ser utilizado em várias faixas de temperatura, dependendo do material metálico ou da liga que for utilizada na sua fabricação. O medidor de pressão tipo piezoelétrico, né, que já tinha aparecido no vídeo que a gente comentou lá mais no início da aula, é, então, são aqueles materiais, né, na forma de cristais ou cerâmicos, que eles produzem uma corrente elétrica à medida que eles sofrem mais ou menos pressão, né, então, aqui, por exemplo, a gente tem um cristal, à medida que esse cristal aqui sofre mais ou menos pressão, eles geram uma corrente elétrica, claro que muito pequena, mas essa corrente pode ser amplificada e correlacionada com a pressão. E também temos o mecanismo inverso, né, se a gente, nesses mesmos materiais, se a gente aplicar corrente elétrica neles, eles inflam, vamos dizer assim, inflam mais ou menos, né, numa determinada pulsação que é a característica do material. Esse é o princípio de funcionamento dos relógios a quartzo, né, então, o quartzo do relógio a quartzo, ele é excitado por uma corrente elétrica que vem da bateria, isso faz com que ele aumente ou diminua aqui o seu volume numa pulsação característica dele e é justamente essa pulsação que é o mecanismo de funcionamento do relógio, né, é preciso o suficiente para demarcar o período de tempo, mas na medição de pressão a gente está interessado no mecanismo inverso, que é aplicar pressão e ser gerado, então, corrente elétrica através desse amplificador. Aqui é um dispositivo comercial, que é presente no mercado, cerâmico, que não é cristal, mas que tem o mesmo funcionamento, né, então, um material cerâmico aplicado sobre uma superfície metálica e à medida que é feita mais ou menos pressão, então, aqui nessa parte cerâmica, há a geração de uma FEM, de uma força eletromotriz que se forma, então, entre o material cerâmico e a base metálica dele. E, para a gente finalizar, temos, então, o último vídeo que mostra, então, o efeito piezoelétrico. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês sobre o efeito piezoelétrico, tá? A piezoeletricidade é a propriedade que alguns materiais apresentam, né, de que, ao serem pressionados, aparece uma distribuição de cargas, aparece uma diferença de potencial, tá? Então, tem muitos materiais que você pressiona, ele fica como se estivesse eletrizado. Existe uma separação de cargas. Existem cristais naturais, turmalina, o topaz e o quartzo, eles apresentam essa propriedade, tá? Então, você pega esses cristais de quartzo, você pressionou, acontece isso. O quartzo, naturalmente, ele tem essa estrutura aqui, planar. Quartzo é S-I-O-2, óxido de silício. Então, ele tem essa estrutura. Quando ele está, naturalmente, na sua forma natural, o campo elétrico, a distribuição de cargas, se neutraliza e não aparece uma separação de cargas. Não aparece cargas positivas e cargas negativas. Agora, isso aparece quando você pressiona ou estica ele. Quando você estica um pedaço de quartzo, essas duas cargas aqui, elas apresentam um efeito maior do que essa carga negativa. Já aqui embaixo, é o contrário. As duas cargas negativas, elas apresentam um efeito maior do que essa carga positiva. Aparece um campo que sai da carga positiva e vai para a carga negativa, um campo elétrico. Esse campo é que gera uma diferença de potencial. Se você pegar o quartzo agora e pressionar, acontece o contrário, tá? Essa distribuição aqui de cargas positivas, ela perde para o efeito dessa carga negativa. E o dessa carga, dessas duas cargas negativas, o efeito delas é menor do que o efeito da carga positiva. E aí aparece uma distribuição de cargas positivas aqui e uma distribuição de cargas negativas aqui. O campo elétrico agora está de baixo para cima. Então, isso aí é comum. Hoje, existem vários materiais, tá? Existem várias pastilhas, dessas cerâmicas, que você, ao bater, elas geram uma diferença de potencial. Um exemplo, que é muito comercializado, é o titanato de bário, tá? Então, se você pega uma plaquinha dessa de titanato de bário, que você compra em qualquer loja de eletrônico, já é uma coisa muito barata, se você liga um LED nela, quando você bate, esse LED acende, tá? Existem dois tipos de pesoeletricidade. A pesoeletricidade direta e a pesoeletricidade reversa. A pesoeletricidade direta é aquela que você gera uma pressão mecânica e ela gera uma diferença de potencial. Por exemplo, esse sensorzinho aqui, pesoelétrico, tá? Então, você gera, bate nele e ele gera uma diferença de potencial que faz com que o LED acenda. Uma outra aplicação desse tipo de sensor é o que você usa para captar as vibrações sonoras de um violão, tá? Então, aqui tem uma cerâmica dessa que quando você toca na corda, a caixa vibra, a caixa do violão e aí aparece uma diferença de potencial aqui que é proporcional à voz, tá? Existe uma outra aplicação que é em isqueiro, tá? Muitos isqueiros, isqueiros mais antigos, eles usavam uma pedra, né? Porque você atritava a pedra e ele gerava uma centelha que fazia com que o gás pegasse fogo. Mas hoje, existe isqueiros um pouco mais modernos que existe uma cerâmica pesoelétrica. Então, quando você pressiona aqui, abre o gás e ao pressionar essa cerâmica aparece uma diferença de potencial aqui de uma ordem de uns mil volts que pula uma centelha e aí a chama sai. A grande vantagem desse tipo de isqueiro é que ele pode pegar água, não tem nenhum problema. O isqueiro de pedra lá, se molhar aquelas pedrinhas ele não acende mais. Existe também alguns tênis que utilizam essas cerâmicas, tá? Essas cerâmicas estão colocadas aqui, tá? E quando você anda, você pressiona as mesmas e aparece uma diferença de potencial que carrega uma bateria, por exemplo. Tem sistemas que você coloca uma bateria de celular por baixo do tênis e você vai andando e ele vai carregando aquela bateria e você pode tirar a mesma e colocá-la no seu celular. Então, esses exemplos estão ligados à piezoeletricidade direta, tá? Aquela que você faz pressão e aparece uma diferença de potencial. Mas existe a piezoeletricidade reversa também, tá? Que você aplica uma diferença de potencial e o cristalzinho muda de tamanho, tá? Quando ele muda de tamanho, ele chacoalha o ar e aí ele gera, por exemplo, uma onda sonora. Então, existem muitas buzinhas que ela tem uma cerâmica dessa e que você aplica uma diferença de potencial e ela gera um som. O cristal de quartzo também ele é utilizado nos relógios. Qual é a ideia? Aqui no relógio, o de pulso, aqui tem um cristal, que é isso aqui. Esse cristal é mais ou menos dessa forma aqui. Eu peguei um que é parecido com o diapasão. Nem todos são assim. Muitos deles são quadradinhos. O que acontece? Você dá um pulso elétrico, esse cara muda de comprimento, ele chacoalha. Mas, devido ao tamanho e ao corte desse cristal, ele chacoalha em uma frequência específica. E é isso que gera uma base de tempo para o relógio, para o relógio caminhar sempre na mesma velocidade. Então, todos esses relógios aqui, eles têm um cristalzinho desse, piezoelétrico, que é o que regula o tempo. E é um cristal de quartzo. A piezoeletricidade, ela foi descoberta em 1880 pelos irmãos Currie. Então, eles descobriram que alguns materiais, quando você pressionava, aparecia essa diferença de potencial. O Pierre Currie, ele ganhou o prêmio Nobel de Física devido ao estudo da radioatividade. Então, ele isolou polônio, rádio e estudou tudo isso, tá? E ele e seus colaboradores, o Becker e a esposa dele, que é Marie Currie, ganharam o prêmio Nobel de Física em 1903. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma montagem que vocês podem realizar, tá? Então, está aqui o diagrama elétrico, tá? Eu tenho uma cerâmica tezoelétrica e eu conectei a dois LEDs, tá? Então, é isso aqui, ó. Essa aqui, a minha cerâmica está aqui, isso aqui é uma parte metal e aqui está, esse branco aqui é a minha cerâmica tezoelétrica, tá? E aqui estão meus dois LEDs. Por que eu coloquei dois LEDs? Porque depende, se eu pressiono ou se eu estico a cerâmica, aparece uma diferença de potencial que é positiva ou que é ao contrário, tá? Então, hora vai estar acendendo um LED, hora vai estar acendendo o outro. Então, vai depender se aqui é positivo e aqui é negativo ou ao contrário, tá? Então, aqui eu tenho um LEDzinho desse, azul, tá? Eu montei um com LED azul e montei um com LED branco. O nosso sistema aqui, o LED azul, é mais sensível, tá? Então, está aqui, ó. Vou apontar aqui para a câmera, tá? E vou bater aqui nele, ó. Ó, está aqui, ó. Então, eu estou gerando uma diferença de potencial por pressão. Isso aqui se chama de pesoeletricidade direta. Eu pressiono e aparece uma diferença de potencial. Tem a pesoeletricidade reversa, que é aquela da buzininha. Aqui eu também tenho uma buzininha, tá? Então, aqui eu vou aplicar uma tensão. Essa tensão vai ser jogada em cima da cerâmica piezoelétrica e a cerâmica vai mudar de tamanho. E quando ela muda de tamanho, ela empurra o ar. E é isso que é o som. É isso que você vai escutar. Eu tenho uma fonte de corrente contínua. Aqui dentro tem um circuitinho que transforma essa corrente contínua em corrente alternada para poder ela ficar chacoalhando, tá? Então, eu posso ligar aqui, ó. E ela gera esse barulho. Eu liguei de uma maneira constante, tá? Então, o que acontece aqui? Eu estou jogando um campo elétrico devido a minha bateria aqui em cima e ela muda de tamanho. E isso gera som, tá? Essa montagem aqui ela pode ser melhorada, tá? Então, você pode, por exemplo, colocar um diodo, tá? Um diodo desses comuns e um capacitor. E uma chavezinha aqui. Observem que a chave não está conectada em nada agora. Então, você vai bater aqui no PZT e você vai carregando esse capacitor. Então, esse capacitor o potencial vai subindo, subindo, ele vai armazenando na energia elétrica como nós já vimos. Depois você liga a chave aqui, tchuf, tá? E o LED vai ficar aceso por um determinado tempo, né? Esse capacitor aqui ele só vai se carregar quando o potencial desse lado for positivo. Porque esse diodo só conduz numa direção. Você pode trocar esse diodo por quatro diodos. Isso é chamando uma ponte de diodos, tá? Então, aqui sempre o capacitor vai estar se carregando, tá? Futuramente eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Mas independente se a tensão é positiva ou negativa um dos diodos vai conduzir e vai carregar o capacitor. Então, você vai ter uma maior eficiência de transformação de energia mecânica e energia elétrica. E essa energia elétrica vai carregar o capacitor e depois você desliga do LED. O LED vai ficar um determinado tempo aceso, tá? Há uns dez anos atrás isso foi muito usado em Londres, tá? A maioria das boates lá o pessoal colocava essas cerâmicas embaixo de uma placa de vidro, tá? Então, aqui você tinha o chão era todo de vidro colocava essas cerâmicas e colocava um monte desses LEDs. E conforme o pessoal dançava esses LEDs iam acendendo, tá? E aí ficava um negócio mais ou menos assim lá no piso da boate todo iluminado enquanto o pessoal mais pulava mais bonito ficava, tá? Então, isso é uma aplicação mas existem inúmeras aplicações como eu já mostrei pra vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Bom, essas foram, então, várias aplicações bem interessantes aí, né? Da piezoeletricidade que tá na base, então, desse medidor de pressão bastante utilizado bastante comum, né? E com essas várias outras aplicações que a gente viu no vídeo, né? Então, nesse slide final aqui a gente tem espécie de um resumo dos vários tipos de medidores de pressão a gente não detalhou todos aqui por exemplo, tipo fora a gente não mostrou mostramos apenas os principais que são mais empregados hoje com o máximo range, né? O valor máximo que eles geralmente medem em libra por polegada quadrada então a escolha do medidor de pressão tem muito a ver com esse range máximo de pressão que a gente quer medir, né? A gente vê aqui que o manômetro ele tem um range bem limitado comparado aos demais, né? O peso elétrico por exemplo tá aí entre aqueles que apresentam o maior range de medida de pressão e a mesma coisa o strength gate também, né? E assim então a partir da necessidade e obviamente do custo de cada um é que é feita a escolha e cada um deles então com as vantagens e desvantagens principalmente em relação ao material de construção e o fato de depender ou não de um transdutor e de um transmissor mais diferenciado acoplado a cada um deles. o 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